E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior, sim, eu aproveitei aquelas promoções que vocês viram aí no Pelan, do Promobit, da Vivo, e comprei logo dois do S22 Ultra, pra escolher qual que eu quero pra mim, o vinho ou o verde, e neste vídeo aqui vocês vão me ajudar a escolher qual você levaria pra casa, vinho ou verde, qual você acha mais bonito, e este aqui é um S22 Ultra, gravando este vídeo, porque na nossa rifa temos uma unidade dele no preto, por 25 reais cada número você pode levar pra casa, um S22 Ultra, nacional de 256 GB, e eu vou ser um dos poucos sortudos neste Brasil a poder comparar com o Google Pixel 6, então vamos ver como que estão essas câmeras da Samsung na real, então se você não assistiu o canal, consegue se inscrever, deixa seu like, bora pro unboxing, o que você achou dessa câmera aqui? É do S22 Ultra? Vou abrir também tudo gravado com o S22 Ultra, então comenta aí o que você achou, deixa seu like, e bora lá! Galera, e a caixinha, vocês já sabem, não tem segredo, não vem nada, exatamente, nada mesmo, não vem carregador, apenas um cabinho, não vem capinha, não vem nem película, achei que era película ou um plástico que vem, mas não é. Tirando da caixa, você tá com a tela do seu celular, pra cor ser a surpresa aí, da experiência do unboxing, e galera, realmente as duas cores são bem legais, o verde eu já tinha aberto lá na loja, o vinho eu ainda não tinha visto, a primeira vez que eu tô vendo aqui junto com vocês, este preto que eu tô usando chegou hoje pelo correio, porque eu tinha comprado na pré-venda, então eu também ainda não tinha usado nenhuma vez, porque foi um dia bem corrido, cheguei em casa agora, e bicho, eu particularmente, vou colocar meu chip no roxo e vou explicar o porquê, hein, a princípio, mas depende de vocês aí. Eu achei o verde muito bonito, só que eu acho que é uma cor que eu vou enjoar mais fácil, porque na verdade é um verde que quando bate a luz é verde, mas que realmente parece um pouquinho roxo, a tela desse bicho é muito bonita e bem curva, a caneta é uma coisa que eu sentia muita saudade, eu gosto muito, comprei pro S21 Ultra, também usei no Z Fold 3, então eu realmente gosto da caneta, usei muito o Note 20, o Note 20 Ultra, rapaz, esse celular é legal, são dois chips e a caneta realmente é uma experiência à parte agora no S22 Ultra, porque é bem melhor do que as anteriores que vinham fora do celular, né, do S21 Ultra, do Z Fold 3, que não eram realmente parte da experiência, e a única diferença de uma canetinha pra outra é a ponteira, a ponteira do celular verde é verde, a ponteira do celular rovinho é vinho, porque o resto é uma canetinha preta, a caneta em si não é mais colorida, não vem película nesse celular, galera, um celular de até R$ 9.999, R$ 9.599, não vem nem mesmo película, nem capinha, nem carregador, nem nada, uma tendência que a Apple aí trouxe pro mercado, e cara, tô gravando a 4K 24fps com o S22 Ultra, eu particularmente gostei muito do verde, só que como eu disse, eu acho que eu vou enjoar, achei o design simplesmente incrível, e essa capinha que eu comprei da Customic, é realmente muito bacana, gostei muito da capinha da Customic, é uma capinha que deixa o celular com uma pegada muito boa, um toque robusto, mas também é uma capinha de R$ 149, né, ela tem que ser boa, não é barata, mas também não é tão cara quanto as originais da Samsung, mas não é barato, tem que ser boa uma capinha que custa este preço, no Brasil principalmente, R$ 149, daria o que? R$ 30, nem lá fora uma capinha tão barata assim, e você não vai comprar um celular desse preço e deixar qualquer capinha, eu acho que as capinhas da Customic tem esse lance do antibactéria, mas principalmente, é uma capinha que protege bem, que deixa o celular bonitão, mesmo com um detalhe ou outro, não perde o estilo do celular, eu acho que fica bem bonito, mas no final, esse vídeo aqui, vocês tem que me ajudar a escolher qual dos dois você levaria pra sua casa, S22 Ultra verde ou S22 Ultra vinho? Eu tô muito tentado pelo verde, eu sempre quis o vinho desde a primeira vez que eu vi na apresentação, mas pessoalmente, o verde é um pouquinho mais atraente pra mim, José Júnior, o que você me diz aí, você que vai escolher, você que tá vendo esse vídeo aqui, me ajuda a escolher, verde ou vinho, quem tiver mais votos aqui ou lá no Instagram, a unanimidade leva, a voz do povo é a voz de Deus, me diga aí nos comentários, esse aqui foi só um vídeo de unboxing, primeiras impressões, o celular é lindo, mas é bem grande, com a capinha fica enorme, gigante mesmo, bem difícil de usar, mas, me diga aí qual você compraria, o que achou da capinha também, me diga aí, se você não é inscrito no canal, consegue se inscrever, deixa o seu like, vou comparar com o Pixel 6, vou comparar com o S20 Ultra, com o Z Flip, com o Note 20 Ultra, com o Z Fold 3, então vai ter muito conteúdo sobre o Note S22 Ultra, Note 22 Ultra na sequência, eu espero você nos próximos vídeos, então deixa lá e comenta aí, se inscreve e até lá, valeu!